E no vídeo de hoje eu vou falar sobre café da manhã, o que comer no café da manhã, numa limitação num contexto de comida de verdade, de comida baixa em carboidratos. Meu nome é Thalita e esse é o Metabolicamente, um canal que vai ajudar você a ter manhãs maravilhoso. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de comer sempre é Eu tô com fome? Se você sentiu fome real, se você acordou e sentiu a sua barriga alcançar, um beijo, é fome real. Se você acordar sem fome, você não precisa comer. Porque se os seus hormônios estiverem mesmo equilibradinhos, um sinal de falta de fome é um sinal de que o corpo não tá precisando nem de energia e nem de nutriente naquele momento. Se está sinalizando fome, muito provavelmente você precisa de nutriente e de energia. Então coma! Coma, filho de Deus! Ai não, porque eu tô com fome, mas eu não vou comer porque eu tenho que fechar a boca. Não é essa a nossa filosofia. A nossa filosofia é, está com fome, come. Por quê? Ovos, por exemplo. Ovos são comuns nos Estados Unidos e no Brasil nem tanto, mas hoje em dia tá bem mais popularizado. De todos os tipos. Ovos mexidos, ovos cozidos, ovos fritos, acompanhados ou não com bacon. Comer ovo todos os dias e eu enjoo. Filho de Deus, você não vai comer todos os dias. Porque quando você começar a se acostumar com a dieta, quando o seu corpo começar a se adaptar, você nem vai ter mais fome de manhã. Então essa é uma opção, essa é a minha preferida. Pode ser que você odeie ovos, pode ser que você não colere muito ovos. Então quais seriam as outras opções? Você pode também comer frutas low carb, como coco seco. A água de coco não é low carb, ela tem um índice de glicêmico alto. Abacate, morango, kiwi, amora, mirtilo, pitanga, que também é bem alta a vitamina C, também é legal. Eu falei morango? Algumas nozes, essas frutas misturadas com iogurte, que seja sem adição de açúcar, que seja sem muitos conservantes, que seja só mesmo o leite com as enzimas que fazem o leite virar iogurte. São opções bacanas também. Não, claro, não só a fruta, não só o iogurte. Se você vai fazer uma refeição, aproveita e faz uma refeição o mais completinha possível. Eu conheço gente, por exemplo, que diz que quando toma o café da manhã, sente fome mais cedo na hora do almoço. E quando não come nada, vai sentir fome lá pra uma hora, duas da tarde. Então se é pra comer, coma. Coma de verdade. Uma opção, que não é a coisa mais saudável do mundo, mas no contexto onde você tá se acostumando a deixar o pãozinho com não tem café com leite, são os embutidos. Como, por exemplo, presunto, salame, o queijo. São opções também. Eu lembro que uma vez, quando a gente viaja, fica tudo bagunçado, né? E eu viajei e senti muita fome de manhã e não dava tempo da gente tomar o café, porque a gente ia pra um passeio. O ônibus do passeio parou no mercadinho e aí a gente não tinha muita opção. Tinha pães doces, bolachas, essas coisas. A gente foi até a parte que faz sanduíche e tinha frios. E aí a gente comprou 200 gramas de presunto, 100 gramas de queijo, fez enroladinho e comeu. Então não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas às vezes é uma opção a um pão doce, por exemplo. Com relação às bebidas, opções, eu adoro um café preto de manhã. Chá é uma opção. Chimarrão também é legal pra tomar café preto de café da manhã. Eu não aconselho adoçar por dois motivos. Um, adoçar com adoçante. Ai, mas tem adoçantes que não tem impacto glicêmico, como xilitol, eritritol, estévia. Ok, mas eles têm um sabor doce. Se você tá tentando se livrar do açúcar, você ficar lembrando do sabor doce toda hora, não vai ajudar. Então no começo é estranho tomar um café amargo pra quem tá acostumado a tomar um café docinho. Mas com o tempo você vai se acostumando. E hoje, se colocar uma gota de adoçante numa jala de café, eu vou sentir o sabor. E não gosto. Então tenta se acostumar. Se você não se acostumar, é porque você não gosta de café. Toma outra coisa. Agora, o mais importante de tudo, gente, não tá escrito em nenhum lugar que você tem que tomar café da manhã leve, de iogurte, com cereais e etc. Você pode comer qualquer coisa de manhã. Se sobrou carne moída do dia anterior, toma. Sobrou frango do dia anterior, coma também. Esse negócio de pão, com manteiga e margarina é uma questão cultural. E também não significa que você deve abandonar só porque é cultural. Mas também não é só porque é cultural, você tem que fazer todos os dias. E à medida que você for comendo low carb, você vai perceber que seus hormônios vão se organizar. E o normal é que dois hormônios trabalhem na manhã. Um deles é a leptina, que tem o pico entre as quatro da manhã e ao meio dia. E o outro deles é o cortisol. Por quê? Lá, os nossos interpassados, eles caçavam quando eles acordavam. Então, eles tinham que acordar com aquela gana, com aquele estresse de sair para correr e ir atrás dos bichos, caçarem e depois comerem. Isso podia levar um dia inteiro. Então, a leptina é um hormônio da saciedade. Quando a leptina está alta, a gente não sente fome. Então, por isso que eu falo que com o tempo, quando você começa a organizar os seus hormônios, muito provavelmente você não vai sentir fome de manhã justamente porque é o momento que a leptina está alta. E aí, também tem aquela pessoa que é o meio inteiro. Que ela nem acorda com fome, mas ela quer tomar o café da manhã. Por quê? Porque é um ritual. É um ritual da manhã. Aquele momento que você vai acordando aos poucos. Gente, ritual pode ser muitas coisas. Muitos rituais são relacionados com alimentação. Mas tem muitos outros que são, por exemplo, relacionados com meditação, com orações, com danças, com prática de yoga, por exemplo. Então, tenta substituir o ritual. Se o seu ritual for pegar um cafezinho, passar o café, se servir, sentar e fazer uma oração, sentar e meditar. Eu sento aqui no sofá, eu fico olhando para o lado de fora. É um ritual que eu criei para mim que não envolve alimentação. Envolve só um café preto, puro, sem açúcar. De repente, você encontra alguma coisa que tenha a ver com você. Essas são algumas dicas do que você pode fazer no seu café da manhã. Espero que ajude muito vocês. Se esse vídeo foi útil para vocês, não esquece de curtir, compartilhar com seus colegas e se inscrever. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.